Eu estava lavando o meu rosto, chamei o Manoval, ela sumiu no canto da Jirubemba 2. Distante cerca de 70 quilômetros de Belém, a conhecida como Bucólica Ilha de Mosqueiro está repleta de encantos e também de muitos mistérios. O acesso à ilha pode ser através da estrada, pois há uma ponte ligando a ilha, ou então através de barco. Este paraíso, pela sua beleza, é o destino de muitos turistas e moradores da região que vêm em busca de sossego e das mais de 20 praias de água doce da ilha. Só que Mosqueiro também tem o seu lado oculto, sobrenatural, e muitos fenômenos são registrados ali. O caso que o seu canal mistério vai mostrar agora foi registrado esta semana por um vigilante que trabalha na ilha. Durante a madrugada, ao lavar o rosto, o segurança viu através do espelho a figura de uma pessoa. Ao se virar, notou que era uma senhora de branco e resolveu então chamar seu parceiro e filmá-la. Provavelmente porque não é normal alguém transitar naquela rua, aquela hora. A alguns metros adiante, a mulher simplesmente some, deixando as testemunhas intrigadas. Alô, irmão Danilo. Boa madrugada. Faz uma oração rapidinho pra nós. Danilo, isso é estranho. Você gosta de armas e tiro esportivo? Quer aprender a calibrar qualquer mira e luneta? E conhecer tudo o que você sempre quis saber sobre o fascinante mundo das armas de pressão, de fogo e as melhores técnicas de tiro com luneta e mira aberta? Então é só ler esse livro. O Fascinante Mundo das Armas de Pressão e Fogo História e Técnicas de Tiro De autoria do atirador, armeiro e instrutor W Sniper O livro é digital, e-book e você não paga a frete. É só fazer o download e ler a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu smartphone, notebook ou computador. Peça já o seu, exclusivamente, através deste meio do vídeo. E isso é um fato que nunca tinha acontecido aqui na Ola, já há anos trabalhando aqui, na parte noturna. Essa senhora aí, essa cidadã, ela varou do pé dessa castanhola aqui, eu vi ela no espelho. Eu tava lavando meu rosto, chamei o Manovalte, ela sumiu no canto da Jirubel Badori. Agora veja na imagem ampliada e em câmera lenta, o exato momento em que a mulher some. E você, o que achou deste vídeo? Aqui no Canal Mistério, nós mostramos os fatos, as versões, as testemunhas, mas a decisão final de acreditar ou não, é sempre sua. Se inscreva agora no seu Canal Mistério, deixe o like e a sua opinião nos comentários. Um abraço e até a próxima!